O trânsito aqui na capital gaúcha teve aumento do número de mortes em julho na comparação com o mesmo mês em 2015. A Empresa Pública de Transporte e Circulação, a EPTC, prepara ações educativas para os segmentos mais afetados. A elevação da quantidade de vítimas fatais contrariou a tendência do primeiro semestre deste ano. No acumulado de janeiro a julho, houve redução de 38% no número de acidentes na capital. O número de mortes também caiu 16% e o de feridos reduziu 18%. Seriam números para comemorar, mas não é bem assim. Somente no mês de julho houve um aumento de 160% no número de mortes no trânsito de Porto Alegre. A maioria dessas vítimas, 46%, eram idosos. Outros 38% eram motociclistas, motociclistas, jovens, muitos deles com menos de 16 anos de idade. Motociclistas e idosos são mais vulneráveis no trânsito. Das 13 mortes de julho, seis foram de idosos, cinco por atropelamento e uma por queda dentro do ônibus. Também morreram cinco motociclistas. As outras duas mortes foram por causas diferentes. Temos que trabalhar esses dois tipos de acidentes, que só esses dois tipos de acidentes representam 85% dos óbitos no trânsito da capital. Vamos fazer um grande trabalho junto com o sindicato dos rodoviários, com as empresas operadoras, exatamente buscando a conscientização do motorista, do cobrador, exatamente que ele está transportando pessoas que têm que ter um cuidado diferenciado. Aquela frenagem não pode ser brusca, porque aí provoca uma queda interna do veículo, quando o idoso, ou até as outras pessoas, mas principalmente o idoso. Vamos fazer uma série de atividades com instituições que representam ou que agregam pessoas da terceira idade. Uma das possíveis explicações para o aumento das mortes no trânsito em julho é o período de férias. Com o trânsito livre, aumenta a velocidade dos veículos e também a fatalidade dos acidentes.